Esse caso da Acai, aqui da Coxituba, da Acai Cosméticos, foi um caso que gerou uma repercussão Brasil inteiro, eu vi todo mundo comentando sobre isso E... o que você achou desse caso? Pra quem não sabe, o caso da Acai foi o seguinte Uma mãe e uma filha foram acusadas de terem furtado um objeto, um produto da loja E elas foram mantidas numa salinha durante horas e tudo mais Girou uma repercussão muito grande, passou no balanço geral Passou no balanço geral Inclusive, os seguranças foram acusados de racismo Porque, não, as moças são negras, vamos enclausurá-las aqui, vamos acusar O que você achou desse caso? E como é que o direito poderia exigir aí uma justiça? Porque foi provado ali que não tinha nada disso A moça e a filha dela mostraram a nota, provando que não tinha roubado nada E pelo que ficou claro na reportagem, o segurança se confundiu porque ele viu a menina guardando o celular dentro da bolsa E aí ele pensou que a menina estava furtando o produto da loja e não era nada disso O constrangimento foi enorme Porque assim, você imagina, a pessoa foi acusada de roubo Como é que ela está se sentindo, de furto, como é que ela vai estar se sentindo E assim, isso acarreta uma série de problemas aí pra ela e pra mãe dela Então assim, como é que você viu esse caso e como é que isso poderia ser resolvido na justiça? Porque eu vi que depois a loja soltou uma nota Eu nem consegui ler porque depois que eu tirei o print, eu te mando Eu salvei Eles apagaram porque foi um tiro pela culatra Eles soltaram a nota ainda culpando a vítima Também você pintou, tá vendo como é? Exatamente, salvei todas as imagens, printei tudo bonitinho E assim, é um nível de vergonha alheia mesmo Porque eles não fizeram uma retratação Eles na verdade estavam acusando a vítima Não, porque ela não deveria ter exposto o caso na internet Que ela deveria ter tentado resolver conosco Só que elas já estavam tentando resolver, na verdade Então assim, não tinha muito o que fazer Pra ganhar a... Ter a opinião pública a favor dela E assim, não tem... Se você tiver um pingo de justiça, você vai ficar a favor dela Não tem como, né? Não tinha como A loja está completamente errada Os seguranças, eles estão, de certa forma, cumprindo ordens É claro que isso vai da ética de cada um Se alguém chega pra mim e me dá uma ordem Que está ferindo meus princípios, eu não vou fazer Então você tem a conivência do segurança E você tem uma ordem de cima Pedindo pra você agir daquela forma Então, como é que você vê esse caso? Sim, então A loja, ela pode ter, né? Os funcionários pra ficar orientando os clientes E verificando se há o chamado prevenção de perda Se não me engano, né? Só que assim... Ela pode, então, fazer isso? Ela pode ter o segurança pra... Seguindo as pessoas? É, seguindo não É isso que eu tava até falando Assim, no modo geral A nossa sociedade é muito preconceituosa, né? Sim E óbvio que a parte enorme é racial, né? Certo Preconceito racial Só que também tem outros preconceitos Por exemplo, eu estava de chinelo Fazendo compra no da avó Com o celular, mexendo no celular e guardando Às vezes eu pegava, com segurança Me seguiu o da avó inteiro E ele vendo eu que eu tava com um carrinho Cheio de coisa E ele me seguindo Então eu falei, não é possível uma coisa dessa É inacreditável Não, é inacreditável E sem contar que eles têm as câmeras seguradas Então, por exemplo, se ele tem a câmera Se alguém vir, né? Alguma pessoa tentando pegar alguma coisa Ou uma câmera É uma coisa Só que naquele caso não tinha nada Não tinha nenhuma prova, né? Então assim, a gente vê Mesmo que é um caso de preconceito Sim E no final da reportagem Eu vi que ela foi até a delegacia, né? E lavou um boletim de ocorrência A polícia de constrangimento ilegal Foi o perfeito A atitude certinha O constrangimento ilegal Foi o que aconteceu ali, né? O constrangimento é você ter alguma atitude Contra uma pessoa De forma ilegal Por exemplo Uma polícia A polícia tá passando E vai te parar Aquela forma de abordagem é legal Ele tem o direito de te parar Porque ele é um policial Agora ele trancou as duas moças Dentro de uma sala E permanência de uma hora Então é um constrangimento ilegal Isso não poderia, na verdade Até se configurar com uma coisa Um pouco mais grave Sei lá Cárcere privado Poderia Um advogado Poderia Poderia Forçar Forçar a barra mesmo No caso Forçar a barra mesmo E além do constrangimento ilegal Então assim E o que eu acho interessante também É a gente saber diferenciar Os conceitos, né? Porque a gente vê muito A pessoa confundindo O que que é É racismo E o que que é Olha o meu pai ligando Será que ele não tá assistindo? É O que que é o racismo E o que que é A injúria racial Né? Porque o racismo É alguma atitude Que as pessoas têm Que, por exemplo Eu vou entrar no elevador E a pessoa Alguma pessoa que tá ali Não quer que negros entrem Isso é racismo Agora só ofender Só xingar a pessoa Seria a injúria racial É uma injúria racial Então assim É bom ter essa Diferenciação E o que aconteceu Foi um racismo E é imprescindível E inafiançável Certo Então assim Além do constrangimento legal Tem que ter algum Algum Tipo legal Da lei de racismo Junto Certo Que tá na constituição Que é constitucional Aqui no racismo Sim, exatamente Legal Legal